Um olhar único, um olhar onde um reflita o outro. Mas um pra sempre, a gente não constrói assim, dizendo que este pra sempre vai acontecer. A gente constrói com atos. 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 Logo no início, quando nem tínhamos um mês ainda, você escreveu uma carta. E nela dizia que só o tempo era capaz de trazer um grande amor. E o tempo, ele trouxe o nosso grande amor. Hoje, estamos celebrando com a nossa família e os nossos amigos. A alegria de estarmos juntos, depois de enfrentarmos tantas coisas, e ainda assim, permanecermos de pé e mais unidos do que no início. Te vejo hoje tão lindo e feliz que enche meu coração de alegria. Me lembro nove anos atrás, essa mesma linda menina de cabelos curtos morenos e um sorriso metálico, passando pelo momento final mais difícil da vida. Como eu gostaria de poder dizer hoje a ele que cuidaria e cuidarei de você o resto de nossas vidas. Tenho certeza que hoje ele pode me ouvir. Depois daquele abraço, no final de tarde, vieram muitas alegrias, incertezas, inseguranças, experiências, aeroportos e, afinal, tenham cuidado de você todo esse tempo sob o meu abraço e proteção. Se inscreva no canal. E agora sim é hora daquele beijo e bora comemorar! E agora sim é hora daquele beijo e bora comemorar! E agora sim é hora daquele beijo e bora comemorar! E agora sim é hora daquele beijo e bora comemorar! E agora sim é hora daquele beijo e bora comemorar! E agora sim é hora daquele beijo e bora comemorar! E agora sim é hora daquele beijo e bora comemorar! E agora sim é hora daquele beijo e bora comemorar!